Eu já ouvi falar de uma terra sem igual Aonde tudo é paz e não há lugar pro mal Almejo esse lar tão puro e sem igual Mas eu não sei o dia em que virá pra mim Enquanto estou aqui começo a pensar Que desse bom lugar já posso destrutar E quando vejo mãos se unindo Multidões cantando um hino Vejo anjos celebrando É o céu que está chegando Eu posso aqui provar as delícias desse lar Se eu procurar viver como meu Jesus viveu Com a luta e dor eu posso estar Pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai Enquanto estou aqui começo a pensar Que desse bom lugar já posso destrutar E quando vejo mãos se unindo Multidões cantando um hino Vejo anjos celebrando É o céu que está chegando O céu é aqui se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui se eu me ajoelho para orar O céu é aqui se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus e onde ele estiver O céu será ali Pois não existe céu sem Jesus Não existe paz sem Jesus Sem que ele a riqueza do universo é sem valor Pra que mar de cristal sem Jesus E flores que não puxam sem Jesus Pra que viver pra sempre Sem ter a companhia de Jesus Eu volto a afirmar O céu é aqui se é aqui Jesus Jesus está O céu é aqui se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui se eu me ajoelho para orar O céu é aqui se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus e onde ele estiver O céu será ali O céu é Jesus e onde ele estiver O céu será ali Esta música é muito especial pra mim E eu vou explicar pra vocês porque ela nasceu na cabeça O céu é aqui se eu me ajoelho para orar O céu é aqui se eu me ajoelho para orar O céu é aqui se eu me ajoelho para orar